Oi pessoal, tudo bem com vocês? Receita super deliciosa, caprichada, de abacaxi com coco. Essa daqui, gente, não tem como ficar ruim, vai agradar todo mundo. É uma combinação deliciosa. Essa torta na travessa de abacaxi caramelizado com coco vai fazer sucesso na sua casa. Então, bora deixar de conversa, partir te ensinar a receita de hoje. Combinado? Bora lá! Vamos, então, aqui dar início. Essa receita, ela tem uma combinação do abacaxi caramelizado junto com coco. Eu vou te ensinar como é que você prepara isso. Na panela, você coloca uma xícara de açúcar. Esse daqui é o cristal, se você tiver o refinado, melhor ainda. Vou colocar o fogo embaixo. Aí eu vou espalhar aqui o açúcar por todo o fundinho da panela. E nós vamos aguardar ele caramelizar, ele derreter e ficar na corzinha de caramelo. Vai empelotar, é super normal, não se desespere. Quando ele empelotar, você dá uma espalhadinha novamente e aguarda em fogo baixo derreter por tudo, tá? Ele vai derreter. Aqui, então, pessoal, ó, já formou o caramelo, tá vendo? Tudo dissolveu. Aí eu vou começar entrando com água, ó. É uma xícara de chá de água também. Vou colocar aos poucos. Cuidado pra não queimar o rosto com esse vaporzão que sobe. Ó, aí eu vou dando uma mexidinha, coloco mais. Nós vamos cozinhar o abacaxi e o coco no caramelo. Ó. Não tem problema se ficar um empelotadozinho, tá? Porque ele vai ficar cozinhando aqui, aí ele dissolve novamente. Agora eu pego um abacaxi, esse daqui tava bem grande, ó, picadinho, e coloco aqui dentro. E adiciono também 100 gramas de coco. Coloco também aqui dentro. O abacaxi, ele vai soltar um pouco de água também, tá? Conforme for aquecendo, ele vai soltando água. Eu vou deixar, então, tudo aqui cozinhar e dissolver. E daqui uns 25 minutinhos, 20 minutinhos, eu volto pra mostrar a vocês. Eu vou tampar aqui uns 10 minutinhos também. Vou pegar aqui a tampa. Aqui, então, pessoal, chegou no ponto. Olha só isso, ó. Fica o abacaxi caramelizado junto com o coco, tipo uma cocada. Isso daqui é uma delícia só. O que vocês precisam prestar atenção é que não pode ter caldo, ó. Vocês estão vendo que aqui não tem caldo, né? Então, vocês cozinham 10 minutos com a tampa, ó. A tampa tá aqui. Retira a tampa e deixa aqui no fogo até evaporar todo o restante do caldo. Porque ele vai cozinhar, vai apurar na caldinha de caramelo e fica esse escândalo aqui, essa maravilha. Olha isso. Isso é incrível. Puro sabor. Uma delícia mesmo. Aí, assim, eu vou deixar reservado e vamos dar continuidade na receita. Vou desligar aqui o fogo. Bora lá. Gente, enquanto aquela parte do abacaxi, ela tá esfriando, ó. Tá aqui, ó, outra panela, tá vendo? Nós vamos preparar aqui um creminho com um toquezinho de leite de coco. Delicioso. Começo aqui colocando no paperinho 500ml de leite. Aí, junto desse leite, eu vou dissolver o amido de milho. Três colheres. Vou dar uma raspadinha aqui, porque às vezes sempre fica grudadinho, né? Pela umidade do ar-condicionado. Ó, foi tudo. Aí, eu já vou logo dissolver. Vai ficar bem cheinho o paperinho, viu? Mas vai dar certo. Dou a dissolvidinha, ó, pra não empelotar nada. São poucos ingredientes esse creme. Vocês vão ver aqui. Entro agora com o leite condensado uma caixa. Aí raspo bem. Pra acrescentar tudo aqui. E o toquezinho especial que eu falei pra vocês, eu vou estar utilizando o leite de coco, uma garrafinha. Gente, eu não vou usar o coco ralado aqui, porque eu já usei ele dentro do abacaxi caramelizado, e eu quero o creminho, ele bem lisinho, tá? Então, por isso que eu não vou adicionar aqui. Aí eu dou uma mexidinha. Para envolver, ó, tudo aqui. E já vamos acender o fogo, nesse caso, embaixo, médio para baixo, porque vai ser um creminho clarinho, né? Para não correr risco de queimar alguma partezinha dele. E aqui nós vamos mexer constantemente até ele engrossar. Só esses ingredientes mesmo, tá, pessoal? Aqui, pessoal, como vocês estão vendo, olha que maravilha que fica esse creme, ó. Bem estruturado, bem cremoso, brilhante. Olha só. Olha as borbulhas, bem densas e grossas, né? Aí chegou nesse pontinho, você marca mais um, dois minutinhos, que permanece mexendo para garantir que o amido de milho ficou bem cozido, tá? Para não ficar com aquele sabor residual de papa, de mingau. É só cozinhar muito bem e usar as proporções adequadas. E aqui eu vou cozinhar mais um minutinho. Aí desligo o fogo e deixo ele ficar em temperatura ambiente. Ele dá uma esfriada, enquanto a gente faz a farofinha de biscoito. Para poder montar tudo, né? Aqui para a farofinha de biscoito, vocês já estão acostumados, né? Eu tenho aqui 130 gramas de biscoito. Esse daqui é leite maltado. Pode ser um biscoito de coco, maisena, o da sua preferência. Aí eu vou fazer no processador. Coloco aqui a tampa. Aí engato e vou bater até formar uma farofinha. Depois que vir essa farofinha, aí eu retiro a lâmina e vou colocar as duas colheres de manteiga derretida. Olha, gente, essas colheres estão muito grandes. Deixa eu misturar aqui, coloquei um pouco. Precisa do restinho. É porque eu coloco, pego a colherada da manteiga, ela gelada, aí vem a colherada bem cheia, né? Mas é, a quantidade certa mesmo. Que ela fica, essa farofinha, bem amanteigada, tá? Vamos, então, reservar e vamos para a montagem. Vamos, então, para a montagem. É bem fácil, tá, pessoal? Olha só como é que nós vamos fazer. Venho de cara colocando esse creme de coco que está delicioso. Vou dividir o creme, tipo, em duas partes. Tá certo? Colocar mais um pouquinho e pronto. Aí, ó, você vem com uma colherzinha, espalha esse creme que está... Gente, uma delícia. Esse creme está uma delícia total. Aí, agora eu venho com a farofinha, ó. Uma farofinha de bolacha, de biscoito, depende como vocês chamam, né? Vou guardar um pouquinho também para o final. Espalhei aqui, é hora de acrescentar aquele nosso abacaxi caramelizado com coco. Esse abacaxi está, assim, o ouro, gente. O ouro da gostosura. Esse daqui está incrível. O coco, ele absorve bastante da calda. E esse daqui está muito bom para bolo, para tudo. É nem só para sobremesa, não, tá? Para tudo mesmo. Coloco bastante porque eu quero tudo caprichado. Igual vocês estão vendo aí, é muito abacaxi mesmo. Ó. Venho agora com todo o restante do creme. Deixa eu só tirar aqui para espalhar melhor. Aí, agora, ó. É só pegar a tigelinha e vou jogando o restante do creme em porções, ó. Para ficar mais fácil de espalhar, sem estar arrastando o abacaxi para tudo que é canto, né? Quem ama abacaxi e coco, essa sobremesa, é irresistível. Ela é perfeita mesmo. Se você é esse tipo de pessoa, você encontrou a sua sobremesa, que vai ser a mais pedida, vai ser a sua preferida. Escute o que eu estou dizendo. Aí, aqui, a gente espalha. Aqui por cima, eu venho adicionando o restante da farafinha de bolacha. Olha só. E aí, vem muito abacaxi no meio, tá? É uma sobremesa. Gente, eu estou com água na boca aqui, hein? Vou já provar junto com vocês. Três horinhas na geladeira e a gente prova essa delícia. Isso aqui está surreal, viu? Aqui, já terminei de colocar. Aí, é o que eu falei com vocês, ó. Taca abacaxi aqui no meio, gente. Olha só. Depois que você fizer abacaxi dessa maneira que eu ensinei, você vai querer fazer sempre assim. Porque ele fica muito gostoso. Abacaxi com coco é a combinação perfeita. Não tem erro. Todo mundo gosta. É uma combinação que realmente agrada todo mundo. É tipo o Ninho com Nutella, tá? É esse nível aí. Todo mundo ama. Aqui, eu coloquei bastante abacaxi. Não vai sobrar, basicamente, nada de abacaxi, ó. Porque basicamente tudo, tá? Agora eu vou levar pra geladeira. Três horinhas. E aí, eu volto pra gente provar. Então é isso, pessoal. Espero demais que vocês tenham gostado da receita de hoje. Como é que não gostam de uma maravilha dessa, né? Claro que eu tenho que provar com vocês. Olha isso daqui, gente. É sensacional. É muito gostoso. O creme, ele tá leve. Tá suave. Esse abacaxi com coco é surreal. Muito bom. E é isso, viu? Faço na casa de vocês. Eu aguardo todos vocês no meu próximo vídeo. Um beijão. Então, fiquem com Deus e até lá. Fui. Eu não resisto. Hum.